Existem algumas cidades pelo mundo que são consideradas museus de céu aberto. Certamente Buenos Aires é uma delas. Eu vim para Buenos Aires conhecer mais da arte e da arquitetura dessa cidade e eu reuni uma série de dicas para você, espero que você goste. Mas antes disso, esse vídeo vai falar especificamente sobre dinheiro. Como você pode economizar até 50% usando as dicas que eu vou te passar. A Argentina A Argentina vem passando por momentos difíceis e o governo tem mantido um câmbio oficial que não é compatível com a economia do país. Isso significa que tudo que você gastar no cartão de crédito vai ser convertido em câmbio oficial. Ou seja, um jantar de 5 mil pesos vai custar para você no cartão de crédito 277 reais. Enquanto um jantar pago em dinheiro no câmbio negro vai custar 135. Mas espera, eu preciso ser justo. Quando você paga um hotel com o seu cartão de crédito, você não paga os 21% de imposto. Para cartões internacionais esse imposto não se aplica. Enquanto se você pagar em dinheiro, este imposto se aplica. Mesmo assim, você vai ver que a diferença é favorável para quem paga com dinheiro. Por exemplo, se você pagar 10 mil pesos em um hotel, isso significa no seu cartão de crédito mais ou menos 588 reais. Enquanto se você pagar 10 mil pesos em dinheiro, os valores vão ser de 318 reais. Com um desconto de 54%. Mas como fazer? Trazer tudo em dinheiro? Sim e não. Eu vou falar o que eu fiz. Eu cheguei pelo Aeroparque, que é o aeroporto mais central de Buenos Aires, às 11 da noite. Eu não tinha nenhum peso no bolso, então eu fui até uma agência do Banco Nacional, que fica no próprio aeroporto, e troquei 10 dólares. A um câmbio oficial, eles me deram mil pesos. Com esses mil pesos, eu peguei um táxi e fui até o meu hotel. No dia seguinte, eu fui até a recepção do hotel e perguntei se eles sabiam onde eu podia trocar esse dinheiro. Eles me indicaram um quiosque na frente, aliás, quiosques é o que não falta nessa cidade, e esta pessoa me trocou a um câmbio que se chama Dólar Blue ou Real Blue. Eu optei por trocar somente reais, já que eu tinha dólares no bolso, mas eu não queria incorrer em duas vezes uma taxa de câmbio entre real, dólar, depois dólar, peso. E eles trocam muito bem reais aqui. E troquei reais. Ele me deu uma taxa de câmbio de 32 para 1, ao contrário do câmbio oficial do dólar, que é de 18 para 1. A diferença é gritante. Mas a grande dica desse vídeo realmente foi o que eu descobri alguns dias depois, que foi a empresa Western Union, que faz essa transferência de dinheiro entre países. E eu entrei no site da Western Union, eu já sabia, mas eu nunca tinha olhado de perto. E você entra no site da Western Union no Brasil, e lá você faz uma transferência em reais, e eles enviam esse dinheiro para a Argentina. Então eu fiz uma remessa de dinheiro do Brasil para mim mesmo, aqui na Argentina. A grande descoberta é que o câmbio que eles usam é melhor do que as casas de câmbio que pagam pesos no câmbio negro aqui em Buenos Aires. Por exemplo, o cambista me trocou o real a 32 ou 33, dependendo do dia da semana, e a Western Union me fez essa transferência a 37. Quando você entra no site, eles indicam que podem demorar até 3 dias para fazer essa transferência. Então é um pouco complicado se você precisa de dinheiro imediatamente. Mas mesmo assim, eu fiz uma transferência de mil reais para mim, para ver como funciona. E a grande descoberta é que o tempo de transferência entre o Brasil e a Argentina foi de uma hora. Em uma hora, eles já tinham indicado no meu celular que o dinheiro estava disponível. Eu fui até uma das agências da Western Union, mostrei meu passaporte e recebi mil reais a câmbio de 37 pesos. Isso é incrível. Acho que essa é a grande descoberta que eu fiz nessa viagem, para que a gente nunca use cartão de crédito aqui, porque toda vez que a gente usa cartão de crédito, a gente está pagando pelo peso oficial. E isso é um grande desperdício do seu dinheiro. Então, para resumir esse vídeo, é importante o seguinte, evite usar cartão de crédito. Use somente cartão de crédito como uma forma de segurança para fazer uma reserva, mas na hora de fazer o pagamento, procure fazer esse pagamento em dinheiro. Na hora de captar esse dinheiro, em vez de trazer esse dinheiro do seu país para cá, ou você traz em dinheiro, que não é tão seguro, ou você usa uma empresa como essa Western Union, que fez isso em uma hora, da Argentina ou do Brasil para a Argentina. Eu fui até lá, saquei o dinheiro, fiz o pagamento no hotel e resolvi meus problemas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E agora, as próximas dicas vão ser muito mais voltadas para a arte e arquitetura desse país. Pelo menos agora, economizando um pouco mais de dinheiro. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.